Salve Maria Imaculada, Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 17 de setembro, a Palavra de Deus está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo do 1 até o 3. Naquele tempo, depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a Boa Nova do Reino de Deus. Os doze o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes. Suzana e várias outras que o serviam com seus bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Temos aqui uma passagem pequena, mas que dá para a gente tirar um grande ensinamento. Jesus se encontrou com os doze e os chamou. Todos eles largaram tudo para os seguir. Foi só com eles? Não. Algumas mulheres que eram possuídas por demônios, como Maria Madalena, que saiu sete demônios. Os serviam com seus bens. Ou seja, elas davam tudo o que tinham após esse encontro com Jesus em favor dessa obra. E estavam juntos no serviço, no trabalho, na evangelização. E fica esse questionamento para mim e para você, até quando nós vamos viver uma vida em desacordo com a Palavra de Deus? Até quando nós vamos ficar olhando esse mundo? Até quando nós vamos olhar esse mundo, as coisas que estão acontecendo nesse mundo? E nós vamos ficar, a mercê de não nos pronunciarmos, a mercê de não fazer nada e ficar vivendo essa vida confortável do jeito que estamos. Porque quando nós seguimos o evangelho, nós precisamos renunciar. Foi isso que foi falado num domingo passado desses. Jesus diz, tome a tua cruz, renuncia a si mesmo e siga-me. Ninguém quer carregar a cruz, ninguém quer pegar a cruz. Por conseguinte, ninguém vai bater de frente com esse sistema. Como Jesus batia, as pessoas estão condizentes. Aqui na minha região, um arcebispo, ele pediu na sua Câmara Municipal de Vereadores que fosse feita uma comissão LGBT na cidade. Ou seja, os direitos civis das pessoas, eles devem existir para que se tenha uma ordem, mas não que direitos de certas classes suprantem, ou seja, se fiquem acima do direito de outras pessoas comuns. Os direitos devem ser iguais nas leis civis. Mas o que espanta é um arcebispo que vá contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela condena o ato sexual entre pessoas do mesmo sexo. A Bíblia condena o homossexual e fala que ele está no inferno? Não. A igreja, não. Se a gente pegar o catecismo da igreja católica, não condena. Desde que a pessoa viva a castidade, se ela sabe que ela tem essa tendência homossexual, a igreja nos ensina que nós devemos viver a castidade. Assim como nós devemos viver a castidade também, é no namoro, no casamento, na nossa vida, em diversas situações. Porque nós temos que respeitar, por exemplo, no casamento, o voto de fidelidade que eu fiz. Então, os meus olhos têm que sempre estar atentos para que eu não seja infiel com a minha mulher, mesmo que eu não esteja praticando um ato sexual que seria um adultério. Porque eu posso ser infiel com os meus olhos. Se eu, por exemplo, sou viciado em pornografia e, em conseguinte disso, eu acabo me masturbando. E isso é muito comum na vida dos homens casados. Muitos são reféns desse vício. E se vai falar que isso é fidelidade para com sua família, com sua esposa, claro que não. Nós temos que pedir a Deus que, assim como Ele tira o demônio dessas mulheres, Ele também nos ensine a vencer os nossos vícios e as coisas que atentem contra a carne, que vá contra o nosso casamento. Isso é só um exemplo. Mas o que é a mensagem central é que nós vamos ficar aí sem mudar de vida até quando? Mudemos de vida enquanto é tempo, porque senão vamos perder a nossa salvação. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande no seu coração.